Olá pessoal bom dia bom dia com a máscara bom dia estamos aqui em Antibes e a gente tá aí no museu Picasso a Rebeca vai explicar tudo porque a Rebeca que entende tudo sobre arte é muito bonita Antibes e eu o que eu mais gosto eu gosto muito na França na França que em cada cidade que a gente vai tem uma praça né muito linda com essas fontes assim ó criança brinca aqui eles falam como que eles falam e sai um vapor de água e as crianças brinca toma banho até os adores e lá em Menton tem tem em Menton também na nossa cidade olha que lindo gente e agora a gente vai comer alguma coisa que eu tô com fome vamos procurar vim daqui a comer é sei lá Rua Republic mas a gente vai subir ou a gente vai descer descer então vamos descer a Rebeca é o nosso guia turista ela pegou o mapa a gente tava aqui para explicar a gente avançou aqui tem os restaurantes e a gente achou a Rua da Republic a gente vai descer aqui também tem a Rua Zona Pieton que é a Rua Pieton que tem a também que é a Rua principal do centro da cidade essa Rua aqui ó toda cidade tem a cidade tem a Rua Pieton e toda a França quando vocês vai na cidade no país da França e vocês querem ir para olhar as lojas a cidade principal aí vocês falam C'est à Rua Pieton que tem a Rua e toda a França aqui é o centro de Antibes agora a gente está procurando alguma coisa para comer vamos ver o que é o prato do Ju tem um pequeno parque para criança brincar é tudo aberto gratuito tem o correio ali que ela aposta que eles falam aqui na França nós estamos na Rua Nacional que vocês vêm para dedicar aqui no mapa olha que delícia vamos comer aqui que essa comida aqui tem tudo que a gente gosta frutos do mar vamos comer aqui olha que lindo muito chique olha que a Rebeca gosta gente em francês como chama a Rebeca não é olha só ela ama 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 é um molho tão gostoso molho especial sabe o creme de leite fresco com um pouquinho de queijo olha olha que malzinho olha que malzinho olha que malzinho tem o creme de leite fresco com um vinho maravilhoso esse molho tem o mexilhões com molho no nosso canal delicioso também né gente vai lá para vocês ver olha só nós passamos nessa rua assim aqui pra poder ir lá lê machê Provençal tem uma feirinha aqui gente olha que chapéu que os franceses nós todos os franceses bolsa de chapéu sei se você sabe como falar chapéu e vocês como que fala rebeca chá por como se diz olha tem uma pequena aqui uma cheia que menininho tinha o que bonitinho do trabalho sabe aquele jeito de brasileiro que a gente fala se vamos sair de casa às nove horas para ir para o museu em vez de sair nove horas a gente sai duas horas da tarde aí a gente chega faltando uma hora para o museu fechar e a gente pensa que o museu vai esperar a gente chegar a olhar para depois fechar né mas como sempre atrasado ea gente não conhece bem aqui ea gente fica perdidinha mas chegamos lá porque aqui quando é pontual se é até as seis faltando um minuto eles começam a mandar o povo tudo sai e aí se alguém ficar então não tem jeito do jeitinho brasileiro aqui na europa mas infelizmente domingo a gente quer dormir até 11 horas até 10 horas essas crianças quer dormir até mais tarde olha aqui culpa de quem ó nós estamos muito atrasado aí a gente sai perguntando pra todo mundo onde fica o museu o museu de antiguidade onde só a encontramos a catedral conseguimos é um castelo ó museu picasso a lei tem igreja não é difícil pessoal vocês desce do trem antigo logo tem um ela aposta para informação aí a gente já chega 10 minutos a pé olha que lindo nossa olha só tem a praia tem um mar aqui a gente sobe aqui aqui tem uma foto dele você vai contar a história do picasso você explica para o pessoal esse quadro é o que que é o picasso vai falar não é que ele não desenha o que ele vê ele desenha o que ele pensa e Ele não desenha o que ele vê, ele desenha o que ele pensa. E? Confesso. Então, olha que lindo, gente. E o nome? Quem era Picasso? Um pedista que fazia nas artes, em quadradinhos. As pessoas no começo não entendiam os quadros dele. Ah, por quê? Porque ele desenhava de uma maneira que ele pensava. Ah, da maneira que ele pensava. Então, por isso que ele falou que ele não desenha o que ele vê. Ele desenha o que ele pensa. O que ele pensa. Aqui. Muito lindo, né? Picasso, e que origem é Picasso? É da Espanhol. É da Espanhol? Sim. Ah, tem um grande museu lá na Espanha, né? Sim. Também em Paris tem. Olha que lindo esse quadro, gente. Esse aqui foi em 1983, olha. Ele também fez pintura também. Foi ele que começou a fazer aquelas pinturas. De quadradinhos. De quadradinhos. E de vasos também. Cerâmica. Ele fazia um monte de coisa, do que arte. Ele fazia... Ele que começou lá. Ele fazia cerâmica. Cerâmica. Ele fazia potre. O que é potre? É os vasos. Aqueles vasos, o formato lá. Foi ele que começou, né? Sim. Um grande artista. De 1979. Obrigada, gente. Ele fala muita coisa. Sim. Olha só o que você falou. Os quadradinhos. Quando você vê esse quadro, você acha que é o que você pensa quando você vê isso? Porque ele desenhou para a gente imaginar. Sim. E no mundo imaginário, né? Sim. Isso me pensa coronavírus. Essa cidade. Você acha? Sim. É muito pensamento que isso é coronavírus. Esse olhar é interessante, né? Isso aqui, olha. Parece uma pessoa de joelho, sangrando. Olha só. Sofrendo. Alguém sofrendo. Mãe, o que você vê? Eu vejo coronavírus. É porque essa é o mundo. Essa cabeça só está no coronavírus. Olha que traz linda. Uau, esse daqui é lindo. Ah, eu acho que foi ele também que começou. Vai colocar aquela pintura alta assim. Que seca. Que joga assim, né, mundo? Sim. Que joga assim. Que joga assim. Que joga assim, e depois seca ele pra você. Ah, foi ele aqui. Nossa, é uma magia, né? É uma mágica. Como se diz, Rebeca? Jean Cocteau. Jean Cocteau. Jean Cocteau. Muito interessante. Esse aqui é de 1926, né? Que ele fez aquele quadro. Ah, que lindo. Esses quadros que fizeram aqui, foram tudo na Riviera Francesa que ele fez, né? Sim. Por isso que esses quadros ficam aqui na Riviera Francesa que não tives, porque era a região que ele viveu muito. Ficou muita coisa aqui. Olha aí, pelos quadradinhos que ele faz, famoso. É como se fosse um pisor deformado que a gente tem que entender. Tem um quadro, assim, de quadrado muito famoso que se chama Loma da Guitarra. O Homem da Guitarra. O Homem da Guitarra. Sim. E foi um dos primeiros quadros que ele fez? Não, é um muito famoso. De vez por um outro, muito famoso. Sim. Que se chama Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse? Sim. Que mostra as pessoas. Ele também fez, né? Sim. Mas esse quadro de Apocalipse você não fez aqui na região? Não. Olha aqui o que a da Rebeca falou. Que ele começou a fazer aqueles quadros que jogam a tinta, né? Sim. Também faz forma, assim. Faz forma. Olha que lindo, gente. E foi em 1974, ó. Um ano depois do aniversário. Não, você atendei em 1974. Dois anos depois do aniversário. A que cerâmica, ó? Que ele começou a fazer. Que bonita. Também a cerâmica fica muito linda. Uma serpente. Uma serpente. Uma serpente. Uma serpente. Uma serpente. Olha só. A questão da clavinha dele. E de homem de cavalo. Passar uma serpente e grav genuine. Olha aqui parece um diabo, com a visagem do Chico, é uma pessoa mal, mas do mesmo jeito uma pessoa triste, vai entender, tem que ficar aqui o dia inteiro pra entender alguma coisa. Aqui é o desenho, todos os quadros dele de quadradinho, ele faz igual um puzzle de formato. Aqui é a cara dele, com o olho dele e os seus cílios. Ele começa a fazer tudo aquilo com aquele puzzle, quebra-cabeça, quebra-cabeça, quebra-cabeça. Ah, esse daqui é lindo. Ele começa a fazer um vaso, as coisas com flores. Em 1946, muito interessante, gente, porque os artistas, eles vivem no mundo imaginário, como a Rebeca. A Rebeca, ela é artista, ela faz também a obra de arte bastante e ela vive no mundo dela. Tem hora que eu falo assim, eu tenho que me ver no mundo dela pra ela me entender, eu entendeu. Aqui, olha, isso te lembra de uma coisa? Não, está na hora de ver? Começa o que Rebeca? As coisas com a janela. Então, primeiro ele começou preto e branco. Depois o papel, que ele imagina. Depois, como o quebra-cabeça, ele começou a fazer bastante. E ele desenhou muito ele, não é? Ah, esse daqui é muito lindo, mãe. Depois ele fez a pintura de óleo. Que ano que foi esse aqui? 1946. Esse aqui começa a pintura de óleo, não é? Foi ele que fez a pintura de óleo. Foi ele que começou, não é? Olha que lindo esse! Muito lindo! Olha aqui, desenhou ele no quadro. Olha esse cor lindo! Peraí de lá, deitada na cama. É um mundo imaginário, não é? olha esse aqui é tudo de quadrado mas só que é pintado a óleo foi ele que começou a inventar essa frase essa parte ficou muito interessante depois de lá vamos ver a outra parte que ele inventou também porcelana né? pinturas isso aqui é muito interessante olha o tamanho desse aqui quando fundamental como fomos fazer isso? quanto todo dia quanto tempo que ele imagina para fazer sketch ? ali wow e ele usava no show mais um calço sim mas que está escrito lá etc ...domo depois começou de cerâmica foi ele que inventou também todas essas pinturas de cerâmica a pintura na cerâmica ele começou a fazer pintura na cerâmica nos pratos bonitos que através dele que hoje tem muitas pinturas em cerâmica foi através do Picasso olha só que lindo esse aqui eu vou usar 1947 a 1947 a 1948 o pássaro a composição é sobre o pássaro no azul quer dizer pássaro tem muita olha o desenho lindo né então gente de 1947 já pensou todos os anos que eu penso aqui ele vivia no mundo imaginário mesmo ele não fazia o que ele via ele fazia aquilo que ele pensava realmente depois ele fez isso aqui essa estátua a cabeça da mulher olha a cabeça da mulher está perto de uma forma a cabeça da mulher como que é a cabeça da mulher que é a cabeça da mulher com o narizão grande não a mulher não fala mentira não sempre tem o nariz grande não é porque você tem o nariz grande a cabeça de uma mulher na peste são prontos Então foi feito com lápis. Veio essas coisas. Que calor aqui dentro. Um fiole. Tantos livros que ele escreveu de Picasso. Veio ali mesmo. La pintura de Picasso. Estravesseiro com arte. Preciso comprar um. Para dar de presente para alguém. Que é minha. Artista. Predileta. Minha artista. Minha artista de pintura. 1,20€. Olha tantos quadros aqui. Tudo em cartão postal. Vamos ver o que a gente vai pegar aqui para ler. O que é que você olha. Olha de cerâmica. Olha aqui. No museu de arte moderna. Está lá em Paris. Esse aqui é de outros pintores. Outros artistas. Nicola. Tem essa obra de arte aqui. Que é o violino. Aí a gente sai. Gente. Olha que espetáculo. De vista aqui da Terrace. Do. Olha só. Tudo. Olha só gente. Que sol. Tudo da época do Picasso. Olha só a vista. Olha a vista. Olha só que vista. played atleta. Do lado do castelo give aютa. Flow. Dá para ver lá embaixo. as pessoas. Gente. там Bambalas. Böyle assim. Olha só que vista. Aí você olha assim. O adopted loot. Aqui tem a parte museu contemporânea e arte moderna, né, Rebeca? Tem os dois, a parte de, eu acho que é a outra parte que é a arte moderna. A gente fez muito rápido, mas a gente conseguiu, ó! Conseguimos! Conseguimos, gente! Muito lindo, uma aventura! Oh, que bonito! Ai, que bonito! Ai, tava no peito! Oh, bye bye! Gente, pra terminar, nós vamos fazer foto! Nós foi no Mundo Imaginário do Picasso, olha só que maravilha! Quando vocês irem na França, você vem aonde? Em Antibes! Não esquece! Pega lá o barco lá atrás, Rebeca, pega o barco, pega o barco que eu vou fazer foto! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!